Giovanni, olha só, vamos conversar? Sério. A parada é a seguinte, Giovanni, você disse para mim que tem uma grana 200 bilhões de reais no FAT e que precisa de 22 bilhões para pagar o abono salarial no base do M21, 21.8 bi. Você me mostrou isso, o relatório e tudo mais. Só que, olha só, Giovanni, você está mentindo. Você tem esse dinheiro, por que o governo está deficitário? E aí, como é que fica, Giovanni? Eu acho que tem alguma mentira aí. Você acabou de falar para mim que tem 200 bilhões no FAT e aí você falou que o governo está deficitário e isso pode dificultar o pagamento do abono salarial. Como é que fica isso, meu irmão? Me esclareça. Vamos fazer isso agora. Muito obrigado pela sua companhia. Mais uma vez, eu me chamo Giovanni Santos e aqui, cidadania na veia. Não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar. Vamos lá direto ao que te interessa. Rápido, rápido e rápido. Olha só, R$199.050.727.178,35. Eu aprendi isso daí, demorei um pouquinho, mas consegui. Giovanni, de quando é isso? Isso é de... Esse extrato bancário é do exercício de 2022, está aqui, está? Primeiro semestre fechado e esse extrato bancário foi emitido no dia 9 de agosto de 2022. Ele é do Ministério da Fazenda e está relacionado aqui, gente, ao FAT. Isso mesmo, ao FAT. Então, Giovanni, o que você está me dizendo é o seguinte. Tem R$200 bilhões lá e o governo Bolsonaro não me pagou porque não quis? Tecnicamente, sim. Não é... Não vem pra cá de mimimi. Não vem pra cá com ideologia dos outros, não, porque aqui não pega. Aqui é cidadania. É dinheiro no seu bolso, não é dinheiro no bolso dos outros, não. Tá? Olha só. A verdade é o seguinte. Se tem R$200 bilhões lá no extrato bancário, por que ele não pagou? Ou porque esse dinheiro não está mais lá? Ou porque ele não quer pagar mesmo e acha que a política de direitos sociais, como fundos de garantia, assolio e desemprego, seguro e desemprego e abono salarial devem ser extintas? E talvez seria, no segundo governo do atual presidente, talvez seria o que ele iria fazer. Das duas, uma. Ou três, né? Das três, uma. Ou o dinheiro estava lá, ele usou. Ou ele não quis pagar mesmo, tá? Ou ele já estava planejando usar esse dinheiro ano que vem pra outra coisa. E, na verdade, fazer uma política aí de extinção desses direitos trabalhistas. Mais ou menos isso. E aí eu quero lembrar vocês, mas Giovanni, você acabou de me mostrar que esse dinheiro está no extrato, tá? Pensa comigo. Vocês viram o ano inteiro o Codefat fugindo da gente. O Codefat escondendo o ata de reunião. O Codefat escondendo o relatório financeiro. Políticos diretamente ligados ao presidente Bolsonaro correndo da gente. Tais como Onyx Lorenzoni, esse Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, Bia Kicis. Correndo igual o diabo, corre da cruz. Ninguém quis dar a cara a tapa e dar esclarecimentos sustentáveis. Tais, razoáveis, inteligentes e verdadeiros e transparentes. Dignos, dignos de um gestor público. Nenhum deles quiseram dar. Bolsonaro também não. Seus filhos também não. Todos eles, nós buscamos os canais de YouTube aqui, que são ligados diretamente ao governo Bolsonaro. Principalmente a Jovem Pan também não. Ninguém quis falar. E aí, a gente continuou batendo. Entramos com processos judiciais e ganhamos. Ah, Giovanni, como assim ganhamos? Ganhamos. Seja claro, olha aqui. Diante do exposto. Vocês estão vendo aí? Dá pra ver? Diante do exposto. Julgo procedente o pedido. Com fundamento no 487, inciso 1º do CPC. Para condenar a União Federal a pagar o abono salarial referente ao ano base 2021. A parte autora, descontando-se em eventuais parcelas, já paga as vias administrativas. Para condenar a União Federal a pagar o abono salarial referente ao ano base 2021. Mas, Giovanni, olha só. A União recorreu. E se ela recorreu, é porque ela olhou para esse direito do trabalhador, que a União condenou ela, que a Justiça Federal condenou, e está falando, olha, isso daí está errado. Não tem direito a receber o abono salarial no base 2021, não. Porque a gente pagou em janeiro, que não sei o quê. Não, sabe o que é que eles falaram no recurso deles? Vou te mostrar, vou te mostrar. Eu te falei que aqui é tudo fundamentado. Ante a cima exposto, seja dado provimento ao recurso da União, no sentido de quê? Reformar, mudar a sentença, para, aqui, reconhecer a ilegitimidade passiva. Ilegitimidade passiva. Giovanni, o que seria ilegitimidade passiva? Numa relação processual tem o quê? Autor, réu, juiz, não é isso? Legitimidade ativa. É verificar se o autor tem direito a receber o abono salarial. Se ele atende os requisitos legais para ter direito ao abono salarial. Legitimidade passiva. Verificar a legitimidade do réu para pagar o que está sendo pedido pelo autor. Então, o que o governo Bolsonaro pediu à justiça no recurso? Justiça. Eu sou incompetente para pagar isso. Eu não tenho competência para pagar isso. Quem paga o abono salarial, quem gera, quem faz o processamento e analisa as qualificações, os requisitos legais do trabalhador para receber o abono salarial, não sou eu não. Eu sou incompetente. Quem faz isso é o Banco do Brasil, para o PASEP, e a Caixa Econômica, para o PIS. Mentira. Governo, além de incompetente, é mentiroso. Qualquer um, qualquer um, que verificar isso... Deixa eu colocar aqui para a gente finalizar. Eu vou abrir uma aba aqui, tá? E vou escrever aqui. Espera aí. Deixa eu ver se tem aqui. Deixa eu botar aqui, ó. Vou tentar pesquisar aqui. Eu estou abrindo aqui a aba. Olha só. Preste atenção para vocês verem do que eu estou falando. Olha só. Caixa... Vou botar assim, ó. Caixa. Pagar. PIS. 2022. Competência. Vamos colocar assim. Só isso. Olha isso. Olha isso. A partir do calendário 2022, relativo ao ano base 2020, a Caixa atua somente como agente pagador do benefício encaminhado na folha de pagamento pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Eu nem precisei de muito esforço intelectivo para refutar uma alegação tão michuruca dessa. Então, cidadão brasileiro, trabalhador brasileiro, é só a gente mesmo. Se você ficar parado aí, babando o ovo de político, não vai ser só o Bolsonaro que vai te dar calote, não. O governo Lula também. O que eu faço, Giovanni? O que eu faço, Giovanni? Just postulande. Quanto mais trabalhadores ajuizarem o seu just postulande para receber o abono salarial ano base 2021, mais sentenças nós teremos. E com mais sentenças publicadas condenando a União, mais força teremos para que em 2023 o governo Lula pague os dois. Nós temos tido algumas decisões improcedentes. Ah, não. Nós aqui da Justiça, a gente não pode interferir no mérito administrativo. Quem decide pagar ou não é o Poder Executivo. Está com medo, Judiciário? Você está aí para cumprir a Constituição. E a Constituição, no seu artigo 239, parágrafo 3º, manda, manda pagar o governo federal, pague anualmente o abono salarial. Se está na Constituição, se tem lei regulamentando, se tem dinheiro para pagar, por que não paga? Ou esse dinheiro só está aparecendo escriturado e não está mais lá, porque já foi torrado. Ou é maldade. Ou já estão agindo como se os direitos trabalhistas fossem... Muitos direitos trabalhistas deveriam ser extintos no próximo ano. O que, infelizmente, não vai ser possível diante dessa virada democrática que nós tivemos. Outra coisa, fica ligado. Não é para ficar 14 anos de PT, não. É para a gente... Se a gente não tivesse essa alternância de poder agora, a gente teria trabalhadores e direitos... Direitos trabalhistas e direitos sociais extremamente violados no próximo governo do Bolsonaro. E se nós continuarmos, depois desses 4 anos, perpetuando o governo de esquerda também, vamos ter muitas coisas violadas. Dignidade, probidade e tudo mais. Qualquer um que se perpetue no poder comete crimes. A verdade é essa. E todos aqueles que tentam se perpetuar no poder cometem crimes. O que a gente acabou de ver. Então, trabalhe sempre com alternância de poder, democracia e cidadania. O dinheiro tem que estar no teu bolso. Eu vi gente aqui maluca dizendo... Ah, não. Eu deixo meu abono salarial para o Bolsonaro. Sabe? Ou seja, eu... Pode me mutilar. Pode me arrebentar. Pode acabar com minha vida. Desde que o meu ídolo continue no poder. Deixa de ser besta, homem. Oxe. Bicho, Maria. É cidadania na veia. Vamos parar com isso, pô. Vamos parar com isso. Tamo junto. Tanto a sentença, quanto o recurso, quanto o extrato bancário. Da sua conta do FAT, trabalhador. Vai ficar no primeiro comentário fixado. Deixa seus comentários aí e a gente vai continuar. Aqui a gente não para. Dinheiro no seu bolso. Um abraço. Tchau.